As imagens são lindas de se ver, os campos branquinhos transformados pela geada forte na micro região de Pato Branco. No município, várias comunidades registraram cenas como esta às margens da PR-280 entre Pato Branco e Mariópolis. Mas foi na comunidade de Independência que se registrou o recorde de temperatura em Pato Branco, com 3,9 graus negativos na relva. Aqui na comunidade de Independência, o gelo ainda era visível na relva por volta das 9 horas da manhã, quando a gente gravou essa reportagem aqui na comunidade, que teve, com certeza, uma das temperaturas mais baixas registradas no inverno deste ano. O agricultor Milton Matana mora há 60 anos na comunidade e foi colher alguns pés de serralha, uma erva daninha comum na região e muito resistente ao frio. A planta sentiu o reflexo do gelo, o que demonstra a intensidade da geada registrada. Muito frio, a geada foi muito grande hoje da manhã e amanhã vai ter outra. Aqui o senhor está segurando a serralha, né? Serralha. E o que o senhor diz? É uma planta bem resistente ao frio? Bem resistente ao frio. E olha aí como é que está. Caiu até a cabeça da serralha para baixo. De tão gelo que deu. Parece que congelou a folha, né? Congelou, é. Congelou a folha. 3,9 negativo, assim. O senhor acha que é um dos frios fortes e o normal aqui para a comunidade? Pelo que eu estou vendo, o que eu me lembro, é um dos mais fortes que deu até agora. E não parece, né? Uma coisa bem isolada aqui na comunidade, né? Porque na região até foi frio, mas não tanto, né? Sim. Mas só que aqui hoje, para nós, foi forte a geada. O pessoal plantou muito trigo aqui na comunidade? Tem, até bastante. O trigo plantado, só que esse eu acho que já se foi. Nos próximos dias, será possível avaliar o impacto do frio desta semana para o agronegócio. Na principal cultura de inverno da região, que é o trigo, embora com área menor plantada que o ano passado. Segundo Ivano Carniel, técnico do Deral, ainda não é possível avaliar a extensão dos prejuízos, mas a geada deverá trazer impactos para a cultura do trigo e talvez para o plantio da safra de milho na micro região, caso a massa de ar polar fique mais algum tempo por aqui. A avaliação inicialmente que a gente faz é que as fases das lavouras de trigo, em torno de 35% a 40%, estariam em fases suscetíveis a perdas por geadas, tá? Mas é importante salientar que em alguns municípios, algumas localidades, essa fase de desenvolvimento estaria mais adiantada, né? E também, na verdade, agora a gente tem que esperar mais alguns dias para poder ter uma avaliação mais precisa, mas as geadas foram intensas, foram fortes, atingiram toda a região. Então, isso sim vai ter reflexos para a cultura do trigo. Outra cultura que teve prejuízo acentuado, a gente tem verificado inicialmente, com o estágio mais avançado, é muitos produtores fazem o cultivo da aveia para colheita. É importante lembrar, esse ano nós tivemos a aveia cotada a R$ 5,00, né? O quilo da semente, muitos produtores plantaram para poder efetivar a colheita. É uma cultura que está mais adiantada que a cultura do trigo, e essa sim também vai ter prejuízos. Uma outra preocupação nossa em relação é a maçã de palmas, né? As áreas de maçã, principalmente a variedade Eva, ela tem um desenvolvimento mais avançado, hoje estaria em fase de florescimento, então provavelmente vai ter prejuízos também. O frio agora, nessa época, também traz problemas para o plantio do milho, que começa já aí na segunda quinzena de agosto. É, assim, historicamente, muitos produtores aqui da micorregião, eles iniciam o plantio da cultura do milho a partir do dia 20 de agosto, né? Mas também é importante ressaltar que eles observam a condição climática, né? Se o período for de muito frio, evidentemente, eles não arriscam fazer esse plantio. É importante lembrar, né, que o custo de um alqueiro de milho hoje está orçado em torno de R$ 12 mil, né? Então é um custo muito alto para o produtor jogar na terra e acabar perdendo.